Fala galerinha do meu canal, pra quem não conhece meu nome é Ana Júlia E hoje eu vou gravar mais um de vocês Indo no Shopping Estação Indo em um brinquedo Pelo dia das crianças Mas vocês vão descobrir só no meio do vídeo Fica até o final pra descobrir Mas primeiro, roda a vinheta Pronto gente, olha aqui Primeiro eu vou em um lugar Que vocês vão saber quando chegar lá, tá bom? Porque eu quero surpresa pra vocês Eu sei que vocês gostam de surpresa, né? Mas, primeiro eu vou tomar banho Vou lavar meu cabelo Pra ir lá com a minha tia Como hoje é dia das crianças, né? Mas eu vou tomar banho e vou me arrumar Quando tiver arrumado meu cabelo Vestida, roupa, eu volto com vocês aqui, tá bom? Já volto Gente, eu vou com esse vestido aqui E eu vou pentear meu cabelo E botar o vestido e eu volto pra vocês, tá bom? Já volto Gente, tô pronta Já vou sair já Eu já coloquei meu penteado Coloquei um lacinho Coloquei minha roupa Aí, agora eu vou passar só um blush Um batonzinho Aí, eu vou gravar vocês no carro E vocês vão ver o que eu vou acontecer lá Já volto Gente, antes de eu ir Com o Zé Guilherme que eu falei Eu maquiei aqui Pra ser um blush Pra ser um batom E coloquei esse sapato aqui Tá bom? Eu vou gravando no carro Como que eu tô falando E vou falar no carro Vou falar aonde eu vou Porque eu sei que vocês estão muito curiosos Tá bom? Eu ir lá no carro e eu volto com vocês Gente, já tô indo É, pro lugar que eu vou E agora eu vou contar pra vocês Aonde eu vou, tá? Eu vou lá na chave de estação No brinquedo É, de que tem vários pulas pulas E eu vou lá, tá bom? É, lá eu vou colocar uns textos Porque vocês viram brincando E aí vai rolar tudo que rolar E vocês vão ver tudo que vai acontecer, tá bom? Vou gravar tudo que vai acontecer lá Pra vocês verem tudo o dia Eu desejo de alertar, tá bom? Já volto, hein? Quando chegar lá Volto com vocês Gente, guardou o caminho Do pula-pula Onde eu vou Aí, quando chegar lá Vou levar vocês É porque tá muito cheio Muito vergonha Tá bom? Desculpa, eu vou ficar cheio de gente aqui Tá, já volto Gente, cheguei aqui Aí, eu vou comprar o progresso E vou brincar E vou deixar uns textos Pra vocês verem Como eu vou brincar, né? Vocês vão dividir tanto aqui Meu Deus, vocês vão ver Vou terminar o vídeo cansado aqui Meu Deus do céu Fica com os textos aí Vocês vão ver Como vai ser Fica com os textos aí Fica com os textos aí Fica com os textos aí Gente, eu ganhei na roleta, eu ganhei 50 minutos fugados, eu ganhei 30 minutos e eu ganhei 50 minutos mais, então agora no total eu ficava 1 hora e 20 minutos aqui, ai gente, é muito avisado para uma criança só, meu Deus do céu. Gente, já voltei aqui, vocês podem ver toda acabada, suada, cabelo descabelado, meu Deus, gente, porque não está entendendo, porque eu estou assim, eu paguei 30 minutos para ir no brinquedo e ai podia girar uma roleta quando terminasse o tempo, e terminou o tempo e eu girei a roleta, eu tirei mais 50 minutos grátis e brinquei 50 minutos em tempo. Ai, eu fui rodar a roleta de novo, e assim, quando eu rodei a roleta de novo, sabe o que aconteceu? Tirei mais 30 minutos e eu falei, não, moça, eu quero ir outro dia, porque, meu Deus do céu, eu estou cansada, estou exausta, chego em casa, eu tomar pão, eu vou dormir de misericórdia, eu estou cansada, mas eu vou comer, né, estou profundo. Gente, eu vou comer, ai quando chegar lá, aonde for comer, eu volto com vocês e já volto, tá? Já volto. Gente, a gente está aqui no Burger King, eu comprei um lanche, minha tia pegou o negócio, é, vou colocar a minha corozinha também, é, eu e minha tia compramos um lanche, a gente está morrendo de fome, E quando chegar o lanche eu mostro pra vocês qual lanche eu escolhi, tá bom? Já volto. Gente, chegou o meu lanche, e da minha tia, né, é, eu vou abrir o lanche, embatado já, ó, olha aqui, todo, eu vou abrir o lanche, eu vou falar pra vocês, já volto. Gente, voltei, é, eu peguei, é, eu peguei, é, Paraná, Fantástica, pra gente ver porquê, é, vamos abrir o lanche também, é, abri o lanche vocês, ó, vamos abrir o lanche, Vamos ver qual que é meu, né, que, não consigo ver, esse é meu, eu bebi duas carnes, eu bebi duas carnes e um cheddar, aqui. Vamos ver, 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 da minha tia é duas carnes e um cheddar, é igual ao meu, gente, é igual ao meu, não muda nada, tá ótimo. A batata, tá ótimo, melhor coisa. Agora vamos comer, eu vou morrer de forma, tchau. Gente, terminando de comer, a gente está indo embora, e eu vou comer o refezinho com a Manu, né. Já é embora, chegando em casa, eu vou terminar o vídeo pra vocês, porque não dá pra terminar na rua, né, e nem no carro, porque eu vou ficar balançando, é, quando eu tô indo em casa, eu mostro pra vocês, tá, já volto. Gente, cheguei em casa, eu tô bem cansada, não sei nem como acordar, amanhã foi pra igreja, escola dominical. Mas, vou tomar um banho, vou tomar um banho, e foi isso, gente, espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, deixe seu like, comenta, se inscreve no canal, e compartilha o vídeo pra ver meus amigos. E se inscreve no canal, deixe seu like, compartilha, e comenta se não, deixa eu colocar vocês embaixo da cama à noite, hein. E aí